Olá pessoal, mais uma música autoral para vocês, chama-se Alma e Mara. Lua que deflete no mar, a minha mente crua flutua no ar, mas esse ar é um cheiro bom, monta-se os pensamentos num só coração. Não sei se minha alma contente ficou no ar, mas sei que a minha vida já flutua. E o meu olhar brilhando, hoje está feliz brincando, a maravilha é o mar. E o meu olhar, hoje está feliz o mar. Me esmarram frente ao mar, água de coco na gente e a mente a buscar. As estrelas ficam bem, vejo algumas cadentes, magia que vem. Lembrar que minha alma contente ficou no ar, e eu sinto que a minha vida já flutua. E o meu olhar brilhando, hoje está feliz brincando, a maravilha é o mar. E o meu olhar, hoje está feliz o mar. Uu-ma, u-o-o, u-o-o, u-o-o-o-o-o. A CIDADE NO BRASIL